E é com uma profunda emoção, posso dizer mesmo comoção, que eu faço. Nos últimos tempos eu tenho tido uma sensação, com os meios de comunicação em tempo real, que há uma certa compressão do tempo. Tudo acontece ao mesmo tempo e ao mesmo tempo as coisas vão se aproximando. E essa sensação me faz com que eu pense que a morte do Glauber foi há poucos dias. E me recordo que eu ali, numa segunda fileira, pedi a palavra para homenagear nesta casa e comunicar a morte do Glauber. E eu não compreendia, não via o Brasil cultural com essa ausência. Para mim sempre foi o mesmo sentimento com que o Brasil recebia o que eu recebia, que era a notícia da morte prematura desse grande intelectual, esse, posso dizer assim, do gênio que foi Glauber Rocha. Portanto, eu não vou aqui, de maneira nenhuma, querer fazer uma análise da sua obra. Tão grande ela é, tão estudada, tão louvada. Mas dizer apenas que esta sessão do Senado, ela tem uma importância grande, porque ela se destina a manter viva a memória de Glauber Rocha. E esta casa está fazendo justamente isso, participando para que não se mergulhe no esquecimento, ou se esmaeça na devoção à presença de Glauber Rocha. Portanto, as minhas palavras são de admiração e carinho, que são feitas com as imagens que eu guardo dele em minha memória para sempre. Na história, eu acho que da inteligência brasileira, Glauber Rocha foi, sem dúvida, um dos instantes maiores que nós tivemos. Romancista, poeta, jornalista, cineasta, marcou de genialidade todas essas atividades do espírito. Ele resumiu sua presença nesses campos como sendo apenas, como ele dizia, um intelectual. E acrescentava com a marca polêmica da sua visão do mundo. Não.